Cultura Racional, Universo sem Desencanto, 16º fascículo da réplica, página 25. Há poluição em todo o setor da vida da matéria, e é por isso que tudo se acaba, porque o que é poluído por si mesmo se destrói, sendo o fator natural da natureza a poluição. E assim, o artifício tem a sua parte necessária e a sua parte desnecessária. O artifício necessário é o essencial, e tem o artifício desnecessário que é o prejudicial. O necessário é tudo aquilo que é preciso para corresponder o bom viver, e o desnecessário é tudo aquilo que prejudica o bom viver. Artes necessárias e artes desnecessárias, arte boa e arte má, arte má é tudo aquilo que produz o mal, e a arte boa é aquela que só produz o bem. A boa é para um conforto relativo, as necessidades, e a má, a desnecessária. Tem a arte boa e a arte má, tem a arte necessária e a arte desnecessária. De tudo tem o bom e o mal, tem o que serve e tem o que não serve. Mas tudo isto foi necessário para a lapidação do animal racional. Então, tudo o que existe foi mais que necessário para lapidar o animal racional, para que, por meio das lapidações, surgissem as transformações para o seu amadurecimento. Então, tanto uma parte como a outra teve a sua razão e tem de existir para a lapidação do animal racional, para que, com o tempo, ficassem preparados para poderem entender, compreender e sentir uma cultura superior, que é a cultura racional. Então, tinham que passar por toda esta lapidação e, nesta lapidação, encontrar a negatividade da vida da matéria, a desilusão da vida da matéria, para, depois de desiludidos, não encontrando, assim, recursos para a estabilidade, para o equilíbrio e, pela lapidação, atingir o amadurecimento e o reconhecimento e a nulidade da vida da matéria. Por, a matéria ser tudo, aparentemente, então tinha que chegar a desilusão das aparências, por meio da lapidação. Tinha que chegar o reconhecimento deste tudo que surgiu do nada, sendo um tudo aparente, e por ser um tudo aparente, veio o reconhecimento e o conhecimento de nada a ser. Eu sou tudo do nada, que pareço ser tudo e não sou nada, por terminar em nada. Aparentemente, pareço tudo ser e verdadeiramente nada sou. Sou um passageiro aqui em cima, desta terra andando de um lado para outro, sem saber de onde vim e sem saber para onde vou. Pareço tudo ser, mas, na realidade, nada sou. Sou aqui apenas o quê? Um grande sofredor. Então, vivendo desta forma, desconhecido do que é, tinha que ser lapidado para tirar esse cascão grosso, que são as aparências, para poder enxergar o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro lugar, e aí se desiludindo por conhecer o seu verdadeiro ser, de ser um tudo aparente, com aparência de tudo ser, por meio da lapidação, conhecer verdadeiramente o que são e o porquê que assim são. Então houve necessidade de existir tudo o que existe, para a lapidação do animal. Houve necessidade de existir as artes necessárias e as artes desnecessárias para a lapidação de todos, e por estarem sendo lapidados é que estavam, nesta classe de sofredores, que quem está sendo lapidado está sofrendo, está penando, está agonizando, por o período de lapidação que está passando. Com a lapidação, que é o sofrimento, vindo à desilusão, começando a ficar desiludido disso, desiludido daquilo, vai caindo na realidade até o reconhecimento e conhecimento da desilusão total. Então, aí preparados por estarem lapidados para receberem, entenderem e compreenderem uma cultura superior à que tem por aí. Se desiludiu de tudo, não encontrando a realidade, como pensava nas aparências. Depois de desiludido de tudo, caiu na realidade. E no cair na realidade, fica a procura de um campo superior de vida. Então, no procurar um campo superior de vida, encontra o caminho certo, encontra a estrada certa, encontra a cultura racional. No encontrar a cultura racional, então diz, era isso que eu estava procurando há muito. Agora, eu encontrei. Agora, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Mas aí já está desiludido de tudo. Está completamente amadurecido. Não encontrou na matéria o que pensava existir. Foi bem lapidado. Se desiludiu de tudo. Sentiu a nulidade da vida da matéria. Sentiu a negatividade da vida da matéria. Chegou no ponto total de desilusão de tudo. E aí, amadurecido. Em busca de novos caminhos. Em busca de uma coisa superior a este nada. De uma coisa superior a matéria. Nas suas pesquisas, encontrando o que procurava. A vida cósmica. A vida racional. Encontrando o terceiro milênio. E dizendo, é verdade. Está aqui o que eu vivia procurando. Há muito. Era esta a fonte. A fonte racional. A razão verdadeira. De todos estarem aqui nessas condições. Então diz. Agora sim. Agora estou felicíssimo. Encontrei a fase de recuperação. Encontrei a linha justa e certa. A fase racional. Hoje sei como me ligar ao meu verdadeiro mundo de origem. Hoje conheço a minha origem. Hoje estou ligado ao meu verdadeiro mundo. Que é o mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do animal racional. Hoje sei porque sou racional. Hoje sei porque sou racional. Porque encontrei o meu mundo verdadeiro, o mundo racional. Estava aqui em cima desta terra, penando sem saber porquê. Vivendo por ver os outros viverem. E sem coisa alguma saber do meu verdadeiro ser. Ninguém sabia dizer o porquê de verdade de coisa alguma. E por isso os mistérios aí mantidos. Vivendo como um enigma desta natureza. Sem saber o porquê dela. E sem saber o porquê todos assim existem. Não sabia o porquê que eu existia em cima desta terra. Vivendo através de experiências a vida toda para acertar aparentemente ou não. Vivíamos quase idênticos como os animais irracionais que não sabem o porquê de sua existência. Assim era o ser humano. Com essa sabedoria toda aparente. E por isso nada sabia de sua existência. Ninguém sabia explicar o porquê que eu aqui neste mundo estou. O porquê que eu assim sou. O porquê eu tenho este corpo assim. O porquê que tenho esta vida sem garantia. O porquê que tenho que viver de experiência sempre. O porquê que ninguém sabe de onde veio. Para onde vai. O porquê todos assim são. O porquê que o mundo assim é. Como foi feito este mundo. O que deu causa e origem a este mundo. Antes de existir este mundo. Tem que existir outro que deu consequência. A este. Qual é este outro mundo. Onde está este outro mundo. Porque não há efeito sem causa. Se existe este feito que é este mundo. É porque existe o outro que deu origem a este. Porque não há efeito sem causa. Porque não há efeito sem causa. Então, onde está a causa. Ninguém sabia de real. Ninguém sabia coisa alguma. Nesse estado inconsciente. E assim, os que procuravam todos esses esclarecimentos. E não tinham respostas. Viviam agoniados. Agonizando. Por nada de verdade saberem. Por nada de certo saberem. Por nada de real saberem. Então, diziam. A sabedoria que existe no mundo não convence ninguém. Nem nunca poderá convencer. Porque não tem base. Não tem lógica. Porque tudo é mistério. Tudo é enigma. Tudo é infinito. E tudo é fenômeno. Ainda mais dizendo. A sabedoria que existe no mundo não convence ninguém. Temos que procurar a sabedoria verdadeira. E assim, todos procurando, todos pesquisando. E encontrando a cultura racional. Encontrando todas as respostas. As perguntas que faziam. E ninguém respondia. E dizendo. Agora sim. Agora sim. Agora eu encontrei o certo. Porque agora. Eu sei de onde vim. Como vim. Por que vim. Parar aqui. E sei como vou. E por que vou. Voltar ao que era. O meu verdadeiro mundo de origem. O mundo racional. Mas para chegar na porta racional. Tinha que passar por toda esta lapidação. E chegar à conclusão real da nulidade da vida material. Ninguém sabia como chegaram a esse estado de matéria poluída. Esse estado de serem poluídos com esta vida provisória. Ninguém sabia como chegaram nesse estado tão desnobrecedor, desnobrecidos de tudo, por serem seres poluídos. E por serem seres poluídos é que por si mesmo vão se destruindo. Hoje parece que são novos e com o tempo estão destruídos. Ao quebrados, envelhecidos, por serem seres poluídos. A poluição traz o extermínio da vida provisória. Esse é um estado calamitoso. Porque todos têm horror e pavor à velhice. A velhice não é nada mais, nada menos, que é um estado mísero. Estado da poluição. É um estado desnobrecedor sendo destruído em vida. Pela poluição de sua própria formação poluída. Em que se conformavam com esta situação. Porque não tinham outro remédio. Esse estado de precioso ser derrotado pela própria poluição de seu corpo. Então tinha que chegar o dia de saberem o porquê ficavam nessas condições tão duramente deplorável. Porque a velhice é um estado de um morto em vida. É um estado deplorável. É um estado inanimado. Então tinha que chegar o dia de saberem e conhecerem o porquê que chegavam a este estado de seres poluídos. Que, por si mesmo, se destroem. É um estado em que todos têm pavor. A velhice. Agora, que vida de insatisfação. De satisfação aparente e de insatisfação verdadeira. Quanto a ciência, quanto o saber e sem saber o porquê de seu ser acabar neste estado de minilisibilidade. Minilisibilidade quer dizer um estado de miséria devido à idade, destruído pela poluição de seu próprio corpo poluído, levado ao extermínio pela poluição. Então, tudo isto, lapidação para desilusão desta situação, em que todos são portadores, caracterizando a nulidade do saber aparente, do alfabeto artificial articulado. A arte imaginária da imaginação poluída desse ou daquele ser que nada podia saber nem resolver das questões verdadeiras da natureza. O fundamento de tudo isto está na natureza. E para conhecer a natureza, só mesmo de uma cultura, de uma estância superior à natureza. E essa estância superior à natureza, só uma existe. Racional. Razão de toda esta deformação racional. Então, só um esclarecimento de uma fonte suprema, esta natureza inferior, por estar num estado de deformação e degeneração, não podia ninguém aí encontrar o certo desta liquidação. Tinha que ver de fora de um mundo superior ao mundo racional. A revelação do porquê desta deformação e degeneração racional. E assim, estão aí os motivos da lapidação do animal racional. O fato de tudo que existe e de tudo que já existiu foi de grande necessidade para a lapidação do animal racional. Até depois de totalmente lapidado, vir a desilusão da vida, do nada, a vida, da matéria. Vir a desilusão dessa poluição, desta formação poluída. Desses seres poluídos, desses corpos poluídos, por ser poluído, é que por si mesmo se destrói. É que por si mesmo se acaba. É que por si mesmo desaparece. E agora o mundo chegando na sua conjuntura certa. A conjuntura racional. O conjunto racional. Todos juntos e unidos ao racional. Ao seu verdadeiro mundo de origem. Descoberta a origem. Está aí a salvação de todos. Descoberta a origem. Todos voltando ao seu lugar e deixando de viverem aí. Poluídos. Viver poluído. É viver sofrendo. É viver se amortalhando. É viver agonizando. É viver agoniado. É um viver cansativo. É um viver doentio. É um viver de mentiras. Por a vida não ser de ninguém. Com esses paliativos todos que não correspondem a nada. É viver uma vida custosa e difícil por ter que lutar. Por viver a vida. Sendo uma guerra. Porque todos querem vencer e não serem vencidos. E sempre sendo vencidos pelas ordens naturais da natureza. Por que vencer o que? Nada. Porque aparências não são verdades e por isso tudo se acaba. Uma vida de lutas e sacrifícios. Sem recompensa. Qual é a recompensa? De repente. O extermínio. Do que parecia tudo. E não era nada. Era nada. A vida. Então. Guerrear para quê? Lutar para quê? Para tudo acabar. Em nada. E assim é a vida da poluição. Todos. Em contradição. Porque ninguém conhecia nem sabia o porquê que assim são. Então tinham que viver nessa permanente contradição. Multiplicando sempre a confusão. E a vida da poluição cada vez mais. A sua própria desvalorização. E por isso não há mais respeito à vida de ninguém. E assim vejam o estado de poluição que chegou a esse extremo de que ninguém tem direito e tem razão. E por isso ninguém respeita a vida de ninguém. Tudo isto é efeito da poluição sobretudo. O mais poluído não respeita ninguém. O mais poluído não respeita a vida de ninguém. A poluição em domínio de todos os setores da vida. Quanto mais poluído, mais podridão. Quanto mais poluído, mais crimes. Quanto mais poluído, mais desequilíbrio. Quanto mais ruínas, mais poluição. Poluição de tudo. O que está poluído, por si mesmo vai tudo se destruindo. Por si mesmo se destrói. É a poluição desencadeada em cima de todos os seres. Por estar chegando o fim da poluição. Eu sou. Fui. Eu. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu.